Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos. No Entre Nós desta semana, vamos falar do Setembro Amarelo, que fala sobre a campanha do suicídio. E o nosso convidado é o padre psicanalista, o senhor Miguel Ângelo Lilian. Exatamente, extrema importância contra o suicídio, Mesa Amarelo de Setembro. E teremos também uma galerinha muito do bem da ONG IbraPé. Apoio ao próximo é com elas mesmo. Muito importante esse recado que vocês vão ver da IbraPé. Tudo isso e muito mais, aqui no Entre Nós. Eu gostaria de me parabenizar. Você estava linda na sua homenagem na Câmara, que emoção. Só falou isso para me falar que você também estava bonita. Ah, claro, não sou bem essa. Tudo bem com você? Olá, meus queridos, como vão? Já começamos a chique, né? Chique, chique no último. Semana aí sendo homenageado. Será que a gente merece? Não tem que fazer assim em mim? É porque eu gosto de fazer isso. Não toca na pessoa. Ah, não toca? Vou lembrar você tirando os creme da minha canela, viu? Ai, gente, a gente está muito contente hoje. Sabe por quê? Subiu a pressão. Subiu a pressão? Chama aí. Sopra em mim. Flores. Está vendo? Mas é fresco, né? Gente, nós estamos felizes porque aqui, Programa Entre Nós, canal 523. Melhorou muito a audiência, hein? Melhorou? Muito. Está lindo, está muito abençoado. É verdade. Porque a TVR é um sucesso. E o Programa Entre Nós foi homenageado na Câmara através do vereador Vitor, que é o Vitão do Cachorrão. Eu queria agradecer ao Vitão pela lembrança em considerar, porque eu acho que o mais importante dentro da vida, um dos fatores que é importante para o sustento, a energia do outro ser humano é o reconhecimento. Não tem preço que pague. Quando você pega uma pessoa que faz um serviço, por mais simples que seja, se você chegar assim, com licença, muito obrigado por prestar esse serviço, gratidão a você por fazer isso, você está enaltecendo, elevando a pessoa, o reconhecimento. Então a gente ficou super feliz lá, né? Nossa, a gente ficou muito feliz. Você falou muito feliz na Câmara. Muito obrigada. Você também me deu muito orgulho. Que coisa linda. Obrigada. Olha só, é muito amor, né? Vamos falar de um assunto agora, meus queridos, que eu achei bastante pertinente. Eu não sabia que o Brasil tem um dos maiores índices de suicídios do mundo. Infelizmente, Cadex. Infelizmente. Então, eu não sabia disso. Achei que eram os países nórdicos devido à temperatura. Um clima mais frio, mais hostil. Exatamente, mas eu acho que está desencadeando cada vez mais. Estamos trazendo aqui, ele que é padre, é o padre Miguel, mas é terapeuta e psicanalista. E estamos agora na última semana de setembro, que é a semana do setembro amarelo. Setembro amarelo, que hoje representa o mês do suicídio, né? Da depressão, suicídio, né? Que leva ao suicídio. É uma campanha que começa a ter uma mobilidade no Brasil, para que a gente fique atento, assim como ficamos com o câncer, que é agora em outubro, com o azul em novembro da próstata, e também a questão do suicídio. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do padre Miguel. Jovem padre! Estamos aí, uma alegria para mim. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como é se deparar com esse casal alegria o tempo todo? É, Ju, eu sei que a gente é um pouquinho louco, mas a gente acho que está fora da... Da casinha. Não, a gente não está fora da linha de suicídio, a gente está fora, né? Provavelmente, né? Ah, que bom! A alegria é um fator principal para que a gente possa crescer, né? Exato! E é uma demonstração de gratidão à vida, né? Então, eu sempre falo que através do meu ministério, dos meus trabalhos, do meu serviço também que eu presto à sociedade, eu me dispus a fazer isso com muita alegria, com muita felicidade, né? Porque ajudar, auxiliar ao próximo é sempre uma gratidão também para mim. É muito bom, não é? Preenche o coração da gente, padre. É muito bom. E a gente também reconhece o seu trabalho, né? Prova disso são os mais de 1 milhão e 300 mil seguidores que ele tem no canal do YouTube, soltando vídeos... Facebook, perdão. Soltando vídeos diariamente, né? Se comunicando com a população, com missas que chegam a quase 100 mil visualizações, mostra que realmente, que através do seu carisma, da sua desenvoltura, você tem alcançado tantas pessoas, além da própria capelinha, né? Da igreja. A gente tenta. E agora aqui, então, também, na TV. Então, eu fico muito feliz e honrado. Que maravilha. O que acontece com o Brasil também? Entra na rota de um dos principais países de suicídio do mundo. Sim. Nós estávamos até falando antes de iniciar esse programa. Muitos fatores contribuem, né? Para que nós tenhamos esses casos de suicídio. Até brincavamos. Fica complicado, porque a gente não consegue tratar daquele que já cometeu tal ato. Então, a gente não consegue fazer essa investigação para saber o que levou aquela... Chegar à conclusão final. É, porque o suicida já ocorreu. Isso. A gente tem hipóteses por trás das histórias familiares dessas pessoas que tiraram a própria vida. Entendi. Agora, padre, uma pergunta que é muito importante de nós fazermos. O que hoje ainda há uma dificuldade, mas graças a profissionais como o padre Miguel, já está começando a ajudar. Os sinais para identificar, padre, quais são os principais ou os sinais iniciais de um suicida? A depressão é algo muito comum, né? Se a gente já observa que aquela pessoa não tem alegria, felicidade, está se excluindo do convívio familiar. O círculo de amigos talvez já é reduzido e com este agravante aí desse sintoma suicida, ele vai tender a se excluir ainda mais. Isso vai sempre diminuir. Uma pessoa altruísta que vai estar sempre em contato com as pessoas, isso fica mais difícil acontecer. Está sempre monitorado e ele está sempre sendo puxado para a vida. Sim. E não para a morte, né? Agora, me diga uma coisa, qual a importância da espiritualidade, não estou dizendo nem a religiosidade, nesse sentido. Sim. Para que a pessoa consiga sair da depressão ou realmente evitar um suicídio com pessoas que tenham certas características. Até que eu gostaria que comentasse que tipo de pessoas que a gente pode perceber que tem algum movimento para ir ao suicídio. Que leve ao suicídio. O dado da fé, da espiritualidade é importantíssimo, né? Isso vai nos fazer ter um equilíbrio maior. Porque a fé, na verdade, é um espelho que vai fazer com que nós também nos enxerguemos diante da vida, diante do outro e diante de Deus. Então isso é muito importante, né? Então a fé ajuda muito nessa vida. Com certeza, com certeza. Eu consigo fazer uma comparação e uma análise em cima daqueles casos que eu já atendo no consultório, né? De pessoas, por exemplo, vocês já viram adolescentes que se cortam? Sim. Então ou é comportamental ou verbal, é isso? Sim. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer, né? Eu vou me matar se você não fizer isso. Tem pessoas que acham que isso é uma chantagem apenas. Tem que se ficar atento. Eu nunca falei isso que eu vou tirar a minha vida. Então provavelmente eu acho que eu penso que eu não tenha um sintoma, uma tendência suicida. Eu jamais diria isso. Eu queria ter mil vidas e não ter apenas uma, né? Sim, eu jamais diria isso. Eu falo que é tão pouco tempo, eu estou com 39 anos, eu tenho pouco tempo para realizar todos os dons que Deus me dá. E eu costumo dizer que temos mais passado que futuro, então vivamos. Com certeza. Então assim, tem que ficar observando se essa pessoa, sei lá, se corta. Tá. Tem um comportamento já depressivo, como eu falei, essa situação de querer se excluir. Os vícios também, né? Essa coisa desequilibrada. Da bebida, do cigarro, das drogas. Tudo em desequilíbrio, em excesso, pode levar a pessoa... Eu atendo pessoas, por exemplo, em vícios, que mesmo usando cotidianamente uma droga, fazendo uso de uma bebida, compulsor, de forma compulsiva, ela depois se culpa, ela se arrepende, é muito curioso isso. Sim, se cobra, né? Se cobra, isso é o perigo. A ressaca moral, você está dizendo. A ressaca moral seria exatamente isso. Porque se ela usasse, fizesse uso disso tudo e não se culpasse, então ela vai viver a vida, ela nunca me buscaria para uma ajuda, eu nem saberia de tais casos. Sim. Mas eu estou falando a partir daquilo que chega ao consultório. Você disse que muitos jovens, né, enfrentam o suicídio entre 15 e 30 anos no Brasil. Quando alguém te procura, que tem sintomas, além de vir de um caso geneticamente da morte, alguém que se suicidou no passado, ou que perdeu alguém por acidente, ou uma morte muito nova de uma mãe, de um pai, de um filho, de um irmão. Algum choque, né? Algum choque. Tem a questão das drogas também e a questão da frustração. Sim. Como é que você explica isso? Que cria os traumas. Os traumas. E que isso pode desencadear um comportamento. Pela educação dos pais, inclusive. Só que quando chega alguém no consultório, a gente nunca vai tratar aquela pessoa como alguém que tenha, né, essa potência ao suicídio. A gente olha a pessoa como um ser humano, que tem uma angústia, um trauma, uma depressão, uma tristeza instalada, e nós vamos trabalhar aquela causa. Sim. Então nós vamos por este caminho. E querendo ou não, a gente sabe que o suicídio ainda é um tabu entre as nossas famílias, não se fala nisso, né? Verdade. Você sabia que eu fui descobrir, tem apenas dois meses, que na minha família teve um suicídio? Eu não sabia. Verdade. Eu sempre dizia, porque a gente faz terapias e grupos terapêuticos, eu conversando com meu pai, meu pai tem 85 anos, 84, 85, e eu falei, pai, na nossa família não tem ninguém que se suicidou. E ele disse assim, tem sim, uma tia minha, e eu presenciei o suicídio. Ela teve uma depressão muito intensa, ficava em casa, e ela se jogou da sacada. Meu pai, meu pai falou que teve que pegá-la, levá-la até o hospital, mas não teve jeito, e ela se matou. Olha, nós queríamos conversar mais contigo sobre vários assuntos, interessantíssimo, parabéns, viu? Pauta gigantesca aqui. E aqui, além de, a gente já sabe que o padre tem uma formação na psicologia, na teologia, acho que são essas, né? A formação do padre. Psicanálise. Não, na formação de padre. Filosofia, teologia, psicanálise e sistêmica familiar. Ah, tá. Agora, padre Miguel. Eu quero vir um dia aqui só pra falar da sistêmica familiar. Já é nosso convidado. Já é nosso convidado. Nós gostaríamos que o padre direcionasse aí a quem tá lhe assistindo e dissesse, o padre é psicanálise com consultório, onde mesmo? Lá no Campolim, perto da padaria real por ali tem um... Além de padre, né, da igreja, lá no Guitier, que você falou? Sou padre em Giorgio Wetter, igreja de São Jorge. Vou lá assistir uma missa sua. Vai lá, todos os sábados, 19h30. Quero ouvir a sua pregação na teologia, que deve ser muito interessante. Nas redes sociais, Facebook, Canal da Fé, você já vai lá tornar seguidora. Já estou inscrita. E no Instagram, Padre Miguel Ângelo. Mostra os meus trabalhos lá. Padre Miguel Ângelo, padre, incrível, parabéns. O nosso mundo está precisando de muitas mais pessoas como padre pra poder ajudar, porque o psicológico de 90% da população está abalado sim. Está abalado. Mas lembre-se, antes, numa questão de transtorno mental, de comportamentos, você que é espírita, você que é crente, você que é católico, você que é qualquer coisa. Lembre-se, existem profissionais pra buscar um equilíbrio mental. Sim. Certo? A religião é a ligação da terra com Deus. Exato. Entendeu? Procure um orientador, os padres são preparados pra isso, assim como tem pastores também. Procure um orientador porque você procura um profissional. Exato. Não ache que tudo é o mal que está fazendo pra você, é o espírito mal. Isso aí é transtorno mental, a gente tem que tomar muito cuidado. Exato. E abra sua mente, até eu vou pedir pro padre se despedindo aqui, deixar uma bênção pra você de casa e pra nós aqui também, porque é super importante. As mãos abençoadas, as forças que as pessoas têm na mão, Jesus curava com as mãos. Você pode curar com as mãos. E uma coisa, eu digo antes da bênção do padre, ao ter, notar qualquer transtorno, qualquer mudança aí num familiar, num filho, ai, eu não sei como lidar, existem profissionais como o padre. Então vai lá você. Procure você, papai e mamãe. Eu vou também? Nós também. Eu vou também. Eu vou lá, sabe pra quê? Pra ajudar o padre a plantar alegria nos corações e te dar esse sentimento. Me aceita lá, padre? Com certeza. Então tá feito. Que Deus abençoe você, abençoe o povo aí de casa. E tem uma frase muito conhecida que diz assim, que o suicídio é um grito por ajuda que não foi ouvido a tempo. Então que a gente fique atento aos gritos dos nossos irmãos e irmãs ao nosso lado. Que nosso pai, o Espírito Santo esteja com você também. O pai, o filho e o Espírito Santo também vos abençoe. Amém. A vocês também. Amém, pai. Tá vendo aí, minha gente, o diálogo. O diálogo conta muito. Então, conversem, debatam, não é isso, Alex? Claro. Com certeza. E se for num ambiente agradável, numa sala bonita, melhor ainda, pois o ambiente ajuda muito. Com certeza. E pra isso, Liliana Aravecchia. Olá, pessoal. Estamos na última semana de setembro, setembro amarelo. E a Cinema Decor continua nos 20% de desconto com a promoção que eu já tinha contado pra vocês. Vamos aproveitar, conhecer e detalhem, nós estamos próximo do final do ano. Então, é a melhor hora pra você ir pensar em repaginar o seu gourmet, sua área de lazer, sua piscina. Porque os filhos querem receber os amigos e tem muita coisa pra gente fazer num gourmet. Se a gente trocar uma mesa, as cadeiras, deixar mais aconchegante, mais acolhedor. Quem que não quer ficar num gourmet como esse que vocês estão vendo na tela? Então, vamos na Cinema Decor, vamos conversar. Vocês levem as medidas do espaço de vocês. Qual a necessidade? O que que incomoda vocês ali naquele espaço pra gente tá trocando aquela peça? Ou fazer todo, se vocês estão em obra, já pensar em fazer todo o gourmet. E também nós temos que pensar que agora, no final do ano, os fornecedores vão parando, né? Então, que depois todo mundo entra em férias, a gente também tem essa preocupação pra deixar a sua casa linda com o móvel que você quer comprar. Então, vamos na Cinema Decor, vamos conversar sobre as férias, sobre o seu gourmet e tomar um cafezinho. Música 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 Oi, tudo bem Cleidinha? Como vai você? Estou pronta para o meu banho, para ir para o banheiro. Me dá um abraço, me dá um abraço. Eu estou com a mão ocupada. Ai, que amor. Ai, você tá tão linda de purple, purple. Você também vem da IbraPé? Uhum, eu vim da IbraPé. Eu também venho da IbraPé. Do projeto Bonecano, já viu falar? É claro, eu também venho de lá. Eu sou a Rutinha, sou suporte de banheiro. E eu sou a Clotilde. Não, você é a Cleidinha. Ah, a Clotilde é a outra que eu estava brincando. Ah, a Clotilde é a terceira que eu estava brincando. Oi, eu sou a Cleidinha e nós temos aqui um recado tão importante para vocês. Olha lá, desmontando. Isso é inveja. Você tá com inveja. Eu tenho um recado tão importante para vocês sobre o Instituto IbraPé, que nós vamos falar hoje aqui, né, minha querida? Exatamente. E eu também sou membro da IbraPé. Gente, olha que coisa mais linda. Essa é a Rutinha. A Rutinha... E essa é a Clotilde, né? Não, essa é a Cleidinha. A Cleidinha. Ele cismou com a Clotilde. Sabe por quê? Porque ele estava brincando com a Clotilde. Tem cara de Clotilde, mas tinha um cabelo igualzinho esse. Ele estava brincando com a Clotilde, agora ele quer que a Cleidinha seja a Clotilde, mas não é. E essa daqui é a Rutinha. A Rutinha, como você pode ver, ela está num roupão maravilhoso. Ela é exatamente isso aqui que você tá vendo, ó. Tá vendo? Ó, pra você deixar no banheiro, como suporte, tá? Eu que não tô sabendo arrumar aqui, mas ela fica certinha, bonitinha. É bem pra você, né? No seu banheiro, fica quietinho aí, invejoso. Segurando o seu papel higiênico. Não é muito fofa? Olha o sapatinho dela. Olha só. Essa é a sua, Cleidinha, que essa aqui é minha. Gente, elas são lindas, só que elas vêm de uma ONG maravilhosa, que faz um trabalho incrível. Que aqui, no caso, é do projeto Bonecando. Só que tem Bonecando dentre vários outros projetos. Mas ninguém melhor pra falar da Ibra Pé do que a presidente da ONG, que é a Cleidinha, pra falar sobre essas bonecas. Enquanto a Cleidinha arrasa. Não vai falar que a Cleidinha é ela. Enquanto a Cleidinha arrasa falando, eu vou continuar brincando aqui. Cleidinha, seja muito bem-vinda, meu amor. O que você vai falar pro Alex, que tá trocando o nome da Cleidinha? Ah, se deixa ele satisfeito, ótimo. Pronto, relaxou. Eu tenho um caso com o Clotilde, sabia? Oi, Clotilde. Seja muito bem-vinda, meu amor. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pela sua convite. É uma honra tê-la conosco. Conta tudo, Cleidinha, sobre a Ibra Pé. O microfone está aberto pra você. Muito obrigado. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Estar aqui. Então, o Ibra Pé nasceu justamente disso. Eu vendo as pessoas, né? Na realidade, ele não nasceu por causa do paciente oncológico. Certo. Ele nasceu por causa da família do paciente oncológico. Certo. Olha. Né? Por quê? Você vai... O que poucos pensam em ajudar. Isso. Sim. Porque eu sempre trabalhei de modo voluntário, né? Doando uma parte do meu tempo nas instituições. Correto. E eu vejo que, assim, o paciente, ele tem todo um apoio. Só que o familiar não tem esse apoio. Ele fica doente também. Então, o psicólogo é pro paciente. O nutricionista é pro paciente. A ajuda é pro paciente. Sim. E o familiar imediato? Que não deixa de estar abalado, não é verdade? E muito doente, né? E as pessoas vêm de fora, não tem condição. Tem um monte de situações, né? Sim. Sim, que nem aqui. O Ibra Pé, ele atende hoje, normalmente, 23 cidades. Mas nós estamos cadastrados com 48 cidades da região. Certo. Bacana. Então, as pessoas chegam naquele ônibus que fica, chega às 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. Ai, que doce. Então, nós temos lá um café pra eles, porque eles vêm no regional, que eles são atendidos no regional. Sim. Né? Mas só que não tem esse apoio. E na sua cidade também não tem esse apoio. E esse apoio, então, é mais voltado, não só ao paciente, a família do paciente. A família do paciente. Então, vamos só pra entender um pouco melhor. Eu sou lá de Capela do Alto. Tá um pouquinho mais longe, vai Capão Bonito. Venho pra cá com o filhinho, saio de lá 4 horas da manhã. Presta atenção, gente. Saio de lá 4 horas da manhã, chego aqui pra uma consulta que vai ser lá pras 10 horas da manhã, ou sei lá, a hora que o regional vai atender, né? Ou um tratamento, passar o dia no tratamento. Vem pra fazer um tratamento, já foi diagnosticado, tá fazendo um tratamento. E chega de manhã, ele vem sem dinheiro, é isso? Vem sem dinheiro. Vem de ônibus da prefeitura. Sim. Aí chega aqui, o que acontece? A Ibrapera corre. O filho vai pro regional. Aham. Fica lá, entra e pronto. E o pai... Entra todo mundo. Então, se nós temos o cadastro dessas pessoas, elas vão para o Ibrapera. E lá elas vão o quê? Vão tomar um café? Lá tem um cafezinho, lá tem os profissionais que têm um acolhimento maravilhoso, que o nosso carro-chefe lá também é um acolhimento, né? Entendi. Pra nós todos, são seres humanos. Sim. E essas famílias se cadastram ao Ibrapera, né? Se cadastram. Aí ela chega lá, na quinta, por exemplo, ela pode aprender artesanato, como é o caso das bonecas do projeto Bonecando. Pode aprender. São elas que fazem? Elas que fazem. E o projeto Bonecando, esse lindo, eu tô apaixonada pela minha rutinha. Essa, deixa eu contar a história da sua rutinha. Manda. A história da sua rutinha, quem fez foi a Maria. Ah. A Maria ficou mais de dois meses internada no hospital de base em São José do Rio Preto. Tá. E eles não tinham condição de estar comprando as bolsas de ossovia. Coletora, sim. E aí descobriram que a gente existia. Que lindo. E o marido dela foi lá. Ele falou, olha, minha esposa assim, assim, ela está muito depressiva. E a gente conseguiu as bolsas, mandou pra ela. Aí ela saiu do hospital, moram aqui em Sorocaba, Nova Sorocaba. Só que ela não queria sair de casa. Tá. Porque ela nunca tinha usado uma bolsa. Certo. Como é que eu vou sair? As pessoas vão sentir cheiro, vão isso e aquilo. Vão me questionar. Então ficou naquele processo de depressão. Ele que vinha sempre. Sim. Aí eu falei, bom, só que eu quero ela aqui. Pra receber a bolsa, o gel, ela tem que estar aqui. Boa. Excelente. Desafiou ela. Adorei isso. Aí ela veio. Sim. Não saiu mais. Oh, e foi ela quem fez a minha rutinha. Ela que fez. De presente, a rutinha. Gente, molho, o que mais? Agora, conta uma coisa pra mim. A ONG Ibraper, ela também tem vários tratamentos lá dentro. Sim. Quais são os tratamentos que você tem lá dentro, Cleide? Então, eu tenho nesse momento cinco psicólogos. Tá. Tenho duas nutricionistas. Sim. Eu tenho quiropraxista. Tudo em apoio a isso. Tenho sete reflexoterapeutas. Gente, que barato. Me diga uma coisa. A questão da arrecadação, eu fiquei sabendo também que vocês têm um bazar. Até no começo eu chamei a atenção das pessoas que entregam. O bazar, vocês só pegam roupas, que eu sei que não são roupas, aquelas roupas de doação, né? São roupas pra ser revendidas. Isso. E roupas boas, que pessoas como a própria Lília, como eu, possam ir lá e comprar alguma coisa. Como você se vira, minha amiga, pra manter essa estrutura, essa ONG, que é um sucesso, que é uma bênção e ajuda tantas famílias? Em primeiro lugar, com a equipe. Tá. Eles se disponibilizando a fazer esse trabalho voluntário. Se tomam, né? Nós temos seis terapeutas que vêm de São Paulo, toda terça-feira, saem às cinco horas da manhã e saem daqui às cinco, seis horas da tarde. Olha, tá vendo só, gente? E a maioria dos nossos terapeutas não são de Sorocaba, são de fora. E vêm gratuitamente com amor. Você precisa de mais profissionais também? Precisa, gente, precisa. Então, por favor, você que é um profissional aí da saúde... Olha aí, profissional que sente querer ajudar o próximo. Tá aí, Brapepa, esses anos de você? E a gente tem o bazar permanente da terça-feira, aberto ao público. Correto. Nós fazemos almoço. Feijoadas. Nesse sábado nós temos uma feijoada vegana. Enquanto você tá falando, tá aparecendo aqui as redes sociais do Instituto, pra justamente as pessoas poderem entrar em contato. Acessa aí as redes sociais da IbraPé. Isso, perfeitamente. Tá? Então, é dessa maneira que a gente sobrevive. E o boca a boca, né? Sim. Então, ó, nós estamos aqui hoje. Você vai falar pra ele, que vai falar pro outro, que vai falar pro outro. Então eles nos procuram. Em bazar, terça-feira, tô lá. Todo mundo que me conhece sabe que Lilian Galvão é viciada num bazar, num brechó. E também pra tratamento, né? Sim. Vocês tem trabalho de vender online das bonecas? Como é que funciona? É, a gente coloca no Facebook, né? E ela por lá sai a venda também. Sai a venda também. A pessoa pode comprar por lá. Pode. E pra poder vender, é isso? Isso. Agora, me diz uma coisa. Eu tô sabendo que a Rutinha, ela vai pra um evento fora. Vai. Por favor, fala um pouquinho dessa personagem maravilhosa, porque ela também merece de estar aqui. Por que só ela vai essa que não vai? Você cuida da sua Cleidinha aí, que agora eu chamei atenção pra minha... Ah, então tudo bem. Conte da Rutinha. Então, ela vai pra uma loja que abriu as portas pra gente. Sim. Né? É, chama Arte Em Mim e Matão. E é uma loja só de decoração. Sim. Então ela vai colocar a Rutinha lá pra oferecer pras clientes. A Rutinha vai estar em exposição fora da cidade. Gente. Eu queria agradecer parabéns à ONG Ibraper, que está aberta, de portas abertas, pra receber a sua ajuda. Sim. Você que está aí, está o telefone aparecendo, dá uma ligada, por favor. Ah, eu tenho aquela roupa legal, sabe? E não vende não, porque o dinheiro que você vai vender a sua roupa, mais barato, não vai ajudar você em absolutamente nada. Não vai, gente. Sabe o que é? Agora, se você doar, o universo vai te entregar de uma forma... Conspira a favor. É, então faça aí. Sabe? E é aquela coisa assim, a gente olha, ah, ONG, ah, fica ajudando, e não sei o que tal. É incrível. O universo, ó, é uma roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Quem sabe acaba precisando daí pra pé um amigo teu, um familiar teu, ou quem sabe até você. Então, vamos ajudar pra sermos ajudados lá na frente. E fora não precisar ajudar ao próximo, preenche o coração, a alma, faz bem pra pele e fica lindo como o Cleide. Querida, que honra tê-la. Obrigada. Volta pra mostrar mais produtos IbraPé. E, ó, terça-feira eu tô lá, hein? Terça-feira o Bazar Brechó do IbraPé. Óbvio, vou lá arrasar. Vamos, Alex. Vamos, cara. Tem umas coisas lindas. E terça-feira tem um café lá. Terça-feira eu estou proporcionando um café para os hostomizados pra falar sobre os direitos deles. E tem... Às nove e meia da manhã. Às nove e meia da manhã. A gente já faz compras e ainda toma café. Olha que bacana. Então, eles falam com as pessoas os direitos que eles têm na hora de adquirir o produto. Você que está passando por uma situação difícil dessa. Pois é. Entra no site do Instituto e se informe, porque a informação é o caminho para o livramento. É isso aí, minha gente. Estarei lá terça-feira, linda, loura. Sorriso de sucesso agora. Com este sorriso de sucesso. Olá. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que é uma questão que, às vezes, as pessoas nos fazem. Doutor, eu sorrio e a minha gengiva aparece demais. Isso não é um problema de saúde, mas chama-se sorriso gengival. Chega a incomodar as pessoas a ponto de elas fugirem das fotografias, evitarem sorrir em público. Mas isso tem solução. Se for uma causa esquelética, ou seja, uma questão óssea, nesse caso, pode ser feita uma cirurgia que chama-se cirurgia ortognática. Onde vai haver uma correção em nível ósseo dessa situação. Nos casos mais simples, que são a maioria, a gente pode fazer uma plastia gengival. Que é como tirar a cutícula da unha? Pois é, a gente consegue, então, tirar um pouco da gengiva que recobre os dentes e, assim, melhorar a situação. Toxina botulínica, o famoso botox, também pode ser uma solução. Porque pode bloquear um pouco da ação dos músculos elevadores do sorriso. Fazendo com que, quando a pessoa com sorriso gengival sorria, a gengiva não vai aparecer tanto assim. Se você tem esse problema, se isso te incomoda, consulte o dentista, converse com ele, que ele é o melhor profissional para te ajudar a ter um sorriso de sucesso. Peraí, Alex. Vou esperar nada, tá no ar já. Eu vou te... Por que você tá pegando o papel higiênico? Não tem coragem de roubar o papel higiênico da Rutinha. A Rutinha me deu. A Rutinha falou, pode usar, sabe? Porque o nariz da Cleidinha tá escorrendo. Limpa o nariz, aí, ó. Pronto, limpa o nariz. Fez xixi, fez xixi, fez xixi. Não, não fez xixi, não fez. Deixa eu ver. Agora joga fora. Obrigada, viu, Rutinha? Gente, fala sério. Acabou. Olha, a Cleidinha dele vai agora com ele pro shopping. A Rutinha, que está indo pra Matão, porque agora ela é peça de... Olha só a peça de venda de lojas xixi. Mas a minha Clotilde, é minha... Como é o nome dela mesmo? Cleidinha. A Cleidinha vai ficar lá na ONG esperando você pra comprar a Cleidinha. Exatamente. E a Rutinha, que virou peça de lojas lá em Matão, existem várias outras Rutinhas como essa aqui na IbraPé. Vai lá comprar a sua. Eu tô indo pra lá. Eu quero pegar uma amarela. Diz que tem uma amarela linda. Lá vai buscar pra mim. Você quer uma? Você quer, eu busco pra você. Amarela, já. Amarelo é lindo. Gente, partiu o IbraPé. Vou lá, porque tem bazar, tem várias Rutinhas. Eu tô indo pra lá. Vou fazer compras. Beijo. Calma, fica calma, calma. Tenha pressa, filho. Vai com calma. Queria agradecer você, meu querido, que tu tá em casa. Sabião, muito obrigado pela audiência. Desculpe a loucura dela, que infelizmente... Vamos terminar o programa num abraço. É, vamos ver. Vamos. Vamos. Tchau, gente. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Desce Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.